Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, Di Maria está aí chegando no Rio de Janeiro pra poder assinar com o Mengão, tá? Segundo as notícias, segundo aí os noticiários, Di Maria é esperado na ação na segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira dia 16, 16, isso, segunda-feira dia 16 de janeiro de 2022, Di Maria é esperado no Rio de Janeiro pra poder estar fechando, assinando ali o seu contrato com o Mengão, tá? Ele vai assinar com o Flamengo, vai se tornar jogador do Flamengo e, muito provavelmente, já vai começar ali os treinamentos e tudo mais, até porque a temporada já começou, né? Flamengo aí que estreou na temporada do Carioca, venceu por 1x0, né? É, início de temporada é sempre assim, jogos mais complicados, os jogadores ainda estão sem ritmo de jogo Mas, então, é isso, Di Maria, segundo o noticiário esportivo, é pra chegar no Rio de Janeiro pra assinar com o Flamengo na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2022 Beleza, nação? Resumindo pra vocês, essa é a informação, tá? Eu venho trazendo essa notícia já há alguns dias O Di Maria e o Flamengo já estavam negociando isso durante a Copa do Mundo Durante o jogador estava na Copa do Mundo, o Flamengo e o Di Maria já vinham negociando, tá? E o Di Maria deu uma resposta pro Flamengo que precisaria voltar primeiro à Itália pra poder rescindir o seu contrato ali com a Juventus E o Di Maria finalmente conseguiu essa rescisão com o contrato atual E agora, finalmente, vai chegar aí no Flamengo Segundo as informações, é pra chegar no Rio de Janeiro na segunda-feira Pra poder, então, assinar com o Mengão E se tornar, sim, um novo atleta, um novo jogador da equipe do Flamengo, tá? Grande contratação aí do Flamengo O Flamengo que está aí, provavelmente vai perder jogadores, né? Do meio para frente Um jogador que praticamente já está certo a ser perdido é o João Gomes Que está sendo negociado com o futebol do exterior, tá? Outros jogadores vão sair O Marinho vai sair Cebolinha pode sair Entre outros atletas também Por isso, é o Flamengo se mexendo aí no mercado Beleza? Beleza?